O lateral esquerdo Paulo Vítor não joga mais no Vasco. O empréstimo termina na próxima sexta-feira, e ele está fora da lista para o jogo desta segunda-feira contra o Cuiabá, pela 12ª rodada do Brasileirão. Paulo Vítor foi informado pela diretoria nesta segunda-feira que não continuará no clube. Ele não tem que se apresentar com seus companheiros de equipe na terça-feira. O Vasco chegou a abrir negociações com o Inter na tentativa de prorrogar o empréstimo até o fim do ano, mas os clubes não chegaram a um acordo. Emprestado pelo Inter na Série B do Brasileirão em meados do ano passado, Paulo Vítor disputou um total de 15 jogos pelo Vasco, incluindo 7 como titular.